Digno, 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 Senhor Tu és Digno neste lugar, em toda a eternidade Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é Vamos unir o céu e a terra, um novo cântico Contemple, contemple o trono Está vestido no arco de iris Sol de trovão, luzes, relâmpagos Devolva Ele! Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre Ao único Rei, eternamente Santo, 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 Deus 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 poderoso Guiarei Ele! Mano a nossa fé ensinou-te só E a sangra eu canto Louvores, honra e glória, Deus Deus poderoso E eu te adorarei Maravilhado, extasiado Eu fico ao ouvir teu nome Jesus, eu te adorarei Jesus, eu te adorarei Jesus, eu te adorarei Ruça e te adorarei diary aWEB Eu te adorarei Porque, cu suche Deus providers para sempre Eu te adorarei Jesus, eu te adorarei pedra o seu nome É alemán de Deus, mentira e sine Eu te adorarei E eu te adorarei Para sempre, eu te adorarei A Göraim de Deus O terceiro de Deus dos É Navarri dos Exalte o Senhor, adore o Senhor, sinto Santo, Santo, Santo Eu sou do poderoso Que era a lei e a divina Os céus se abrirão, Ele vem Com a criação eu canto, louvore És tudo pra mim e eu te amarei Santo, Santo